olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês todos os detalhes dessa blusa aqui ok então primeiramente a olha só nós começamos fazendo 165 correntinhas tá então seu dividir aqui por 15 porque o múltiplo de 15 deu 11 então aqui tem 11 motivos ok eu deixei 6 para frente 5 para as costas tá então aqui é um dois três quatro cinco seis tá e aqui atrás 12345 ok eu usei aqui vou deixar a calculadora aqui que vou mostrar pra vocês eu usei aqui seis novelos tá olha aqui seis novelos ok cada um tem 40 gramas então aqui 40 gramas vezes 6 é igual a 240 gramas tá bom esse novelo cada um tem 120 metros 120 metros vezes 6 que é igual a 720 metros então mais ou menos com 800 800 metros tá é vocês conseguem é fazer é da 280 gramas né deixa eu dar uma olhada aqui 40 gramas vezes 7 no caso é 280 gramas de linha vocês conseguem fazer e eu já deixei pra vocês algumas linhas que vocês podem estar utilizando que é do brasil tá eu deixei no primeiro vídeo aí vocês podem estar olhando lá e fazendo a peça tá então agora eu vou medir pra vocês ok e vou passar tudo certinho aqui tá bom então olha só aqui tá eu vou mostrar pra vocês contando daqui até aqui tá bom deu mais mais ou menos ok 25 pontos 5 centímetros tá bom essa blusa eu fiz um pouquinho maior tá a manga aí depois vocês vão ver o tamanho que ela ficou que eu vou vestir pra vocês tá então aqui ó para acabar deu 15 centímetros tá mas porque 15 centímetros e vai servir é no caso pra mim porque o ponto ele é correntinha então ele tende a encolher um pouco na hora que você usa ele fica assim é como eu falo jeitoso tá depois vocês vão ver né fica mais fácil tá pra vocês entenderem então a correntinha ela estica bem tá ela estica bastante então por isso mesmo que aqui vai ficar pequeno né olhando assim a medida mas na hora que você for usar ele vai estar bem né certinho pra mim tá não ficou apertado e ainda sobrou um pouquinho aqui tá ele sobrou um pouquinho então por isso mesmo que eu falo pra vocês fazem a pala experimenta ver aqui como ficou tá então essa blusa não precisa de correntinhas aqui embaixo então vocês vão experimentar depois da que fizeram a pala vocês amarram aqui embaixo né contando 6 lá motivos né 3 pra frente 3 para as costas e vocês vão ver se vai precisar deixar mais um leque né ou não ok ou no caso pra quem usa menor vai deixar menos ok e a se vocês quiserem fazer tamanho médio esse tamanho aqui fica bom tamanho médio tá porque porque eu fiz essa blusa um pouquinho mais justa pra mim tá bom porque eu quis fazer diferente da azul então fiz um pouco mais justa tá depois eu vou dar a explicação pra vocês melhor tá então olha só aqui embaixo sem esticar sem nada tá aqui deu 42 centímetros por isso que eu tô falando pra vocês da tamanho m tá esse tamanho aqui do jeito que eu fiz exatamente da mesma forma da tamanho m tá bom então vocês podem estar usando a linha duna e outras aí que eu passei pra vocês aqui né de comprimento vocês podem estar usando a linha duna e outras aí que eu passei pra vocês aqui né de comprimento eu vou estar fazendo até ali por exemplo é uns mais ou menos uns 10 centímetros abaixo do começo do quadril fica fica bom né e essa daqui eu deixei um pouquinho mais curta não fiz o término aqui do jeito que eu fiz aqui em cima porque eu quero fazer um teste tá dependendo eu vou passar pra vocês então por isso mesmo que eu não terminei mas vocês podem terminar aqui nessa carreira tá que tem os pontos baixos as duas correntinhas de ponto alto aqui tá então ele vai nivelar né então aí depois vocês podem estar fazendo o acabamento que vocês quiserem ou ponto caranguejo tá aqui eu fiz o ponto caranguejo aqui tá fiz aqui e vocês podem estar fazendo aqui embaixo também então esse daqui eu não fiz porque eu quero fazer o teste primeiro pra depois ver se eu vou fazer ou não né aí dependendo eu passo pra vocês tá bom então é isso agora eu vou experimentar a blusa tá eu acho que eu não esqueci de nada se caso eu tenha esquecido e vocês tiverem alguma dúvida eu posso estar respondendo então é só comentar aí embaixo tá bom então primeiramente eu vou mostrar aqui os detalhes aqui como ficou tá então quando você for medir lá na camiseta logicamente que você vai medir assim vai ficar mais fechado tá bom e na hora que você veste ele abre um pouco então você não pode fazer muito envergado tá então é daquele jeito que eu mostrei pra vocês tá bom aí ele vai ficar assim ó tá um pouco espaço mais ou menos você conta aqui uns três dedos então você faz lá mais ou menos né mais ou menos bom do jeito que eu mostrei lá pra vocês tá bom ok ou você pode medir colocar a correntinha você fecha lá em círculo você coloca lá um marcador pra não sair do lugar coloca a correntinha você vê mais ou menos você só ajeita e pede pra alguém ajeitar lá pra trás pra você tá bom aí você mais ou menos você vê também dessa forma tá então é desse jeito que a gente coloca a gente coloca na cabeça ver se passou se passou tudo bem né vai ficar bom agora o ruim é se você tentar né passar pela cabeça e ele fica meio que apertado aí não dá tá aí você tem que aumentar ok então aqui olha só do jeito que eu tava falando pra vocês ele ficou né um pouquinho largo dá pra ver ó pouquinho largo tá mas as correntinhas ele tende a né ajustar no corpo tá então por isso mesmo que essa blusa é mais justa do que a minha azul tá porque ela tem bastante correntinhas tá bom eu gostei bastante do desenho 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 aqui é uma estrela dá pra ver né uma estrela ficou bem bonito ó né ficou bem bonito o desenho tá e a blusa ficou mais ou menos aqui assim ó tá então eu parei aqui aqui mais ou menos bom eu vou mostrar aqui pra vocês aqui a cintura bom dá pra ver né então como ele ficou mais justo no corpo ele ficou mais acinturado tá então vocês não precisa fazer aumento nem diminuição faz do jeito retinho tá ele fica mais ajustado por causa das correntinhas tá bom então aqui eu parei aqui ó minha cintura aqui é o começo do meu quadril então fiz mais ou menos um desenho a mais tá porque daqui eu quero começar a fazer um outro ponto pra ver se dá certo se der certo eu passo pra vocês se não der eu vou deixar mais comprida essa blusa tá bom então ficou assim olha só debaixo do braço tá aqui as costas tá bom então ficou assim essa blusa é depois eu vou falar pra vocês mais alguns detalhes tá bom bom os detalhes é o seguinte a minha irmã ela que fez esse modelo tá ela pegou lá é a revista tinha dado a opção de três modelos né diferentes usando esses pontos aqui né e ela fez totalmente diferente do que a revista tinha passado né então ela inventou esse modelo tá porque falar a verdade esse aqui era um acabamento esse aqui era outro acabamento e aqui era o ponto da blusa né então ela inverteu tudo tá ela trocou tudo de lugar então ela queria uma blusa que fosse rápida de fazer ela conseguiu fazer ela usou essa mesma linha tá essa mesma que a guisa da cor laranja eu vou postar a foto pra vocês aí da blusa dela tá então é o seguinte ela fez com a mesma quantidade de ponto eu fiz exatamente do jeito que ela me passou tá e deu a diferença de fazer ela deu a diferença de tamanho tá e deu a diferença de tamanho tá e deu a diferença de tamanho né aqui por exemplo o meu deu 42 né e o dela deu bem mais do que 50 centímetros porque ela quis uma blusa assim larguinha ela utilizou agulha a mesma agulha que eu utilizei tá a número 5 de 3 milímetros só que ela fez é mudança na hora de fazer o ponto ela fez mais frouxo né e eu não eu quis uma blusa diferente daquela azul aquela azul eu fiz um pouquinho mais larga mas folgadinha a manga um pouquinho mais larga folgadinha e essa daqui como eu vi que tinha correntinhas bastante correntinhas eu falei assim então eu vou fazer um ponto né mas um pouquinho mais apertadinho não muito tá assim um pouquinho só mas apertadinho pra que pra que ele ficasse mais ajustado no corpo tá então aqui você não precisa fazer diminuição nem aumento porque ele vai se ajustar automaticamente por causa das correntinhas ok então é isso a diferença é essa tá eu fiz exatamente do jeito que ela fez só que eu fiz o ponto mais apertadinho tá então é o que eu falo se vocês têm um ponto um pouquinho mais largo você quero a blusa um pouquinho mais ajustada vocês trocam a agulha né você coloca agulha um pouquinho menor tá bom e pra quem tem um ponto muito apertado coloca um número né maior ao contrário ok então é isso é se caso vocês quiserem usar qualquer outra linha uma linha mais fina você vai fazer aqui o múltiplo né do ponto que eu passei pra vocês então é só medir ali na camiseta como eu sempre falo mede ali na camiseta passa na cabeça passou na cabeça tá perfeito faz daquele tanto de correntinhas tá fez lá a pala e tudo mais tenta experimentar amarra o fio aqui amarra o fio do outro lado experimenta pra ver se tá bom se tiver bom tudo bem você continua tá porque é difícil você fazer um trabalho depois acabar a blusa e você vai experimentar e tá muito grande ou tá muito pequeno tá então melhor vocês fazerem o teste sempre fazendo o teste tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado a próxima blusa vai ser a blusa prata da minha irmã que eu tô fazendo pra minha irmã ok e bom eu não sei quanto tempo vou levar pra fazer com começar hoje né bom ver né aí eu vou passando pra vocês ok então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha tiver alguma dúvida qualquer coisa é só comentar em baixo e se não é escrita no meu canal se inscreva compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima brigada beijos tchau fica com deus e aí